... ... ... ... Precisamos de radar! Ando recon! Vant entrando na A.O. Os D.C. Charlie, vai! Míssel cruzador inimigo e mirante! Perdemos, Charlie! Aviso! Vant sem combustível! RPB para reabastecer! Vant, nilo na cima! Alvo travar! Derrupe isso aí! Aqui é Jaguato P10 e o cruzador lançado! Vínicação! Chaka! Não tem nenhum senão. Vitor inimigo da AO. Vand inimigo acima. Curo de matar. Vand aliado acima. Começando barredura de radar. Tem um drone de radar pessoal pronto para acompanhar. Temos um vand a posto. Pronto para demorar. O que isso é? Vício cruzador preparado para o lançamento. Alvo travado. Derrube isso aí. Aqui é Jaguar 310. O jogador lançado. Os que estão tomando guerra. Bom disparo. Baixa perfeita. Asegurando Charlie. Trocando pentes. Vantini para cima. Precisamos de radar. Manda o Recon. Vant, entrando na A.O. Eu vejo só a retaguarda. Estamos tomando Bravo. Vant aliado acima. Começando barredura de radar. Trocando pentes. Aviso. Vant sem combustível. RPB para reabastecer. Míssil cruzador inimigo e mirente. Inimigo a caminho. Mais rápido. Ataque aéreo de precisão. A caminho. Descob времени. Loco a munição. Fui atingido! Protegendo-se! Quase! Capturando a munição! Trocando o Pentes! Levante aliado acima! Começando barredura de radar! Pintão, amigo preparado para vigilância! ¡Vante aliados acima! Começando barredura de radar! Pedal, amigo preparado para vigilância! Assistance! Max! Aperte de abril, começando a varredura de radar. Aviso, ataque aéreas de decisão a caminho. Parada. Acorda. Estamos tomando, Bravo. Quase. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Estamos defendendo, Bravo. Bande aliado acima. Começando com a procura devagar. Ataque de dispersão inimigo imitado. Não precisando de você, Charlie. Ataque de dispersão inimigo. Eu não deixo só a retaguarda. Perdendo o bravo! Temos um vant a postos! Estamos tomando o alfa! Perdemos o bravo! Vant inimigo acima! Aviso! Ataque aéreo de precisão ac... Ataque de dispersão inimigo iminente! Vant aliado acima! Começando barredura de radar! Vissil cruzador inimigo iminente! Vant aliado acima! Começando barredura de radar! Usando munição rápido! Trocando peitos! Estamos tomando o bravo! Vissil cruzador preparado para lançamento! Aviso! Vant aliado acima! Começando barredura de radar! Vant aliado acima! Estou tomando os peitos! Asegurando o bravo! Bravo assegurado! Vant inimigo acima! Passamos à frente! Estamos tomando o alfa! Preciso de reforço em Charlie Perdemos Charlie Ajuda-se o Enquimente Perdemos Alfa Protegendo o ar Fósforo branco inimigo chegando Alarme Alvo travado, derrube isso aí Aqui é Jaguar 310, seu cruzador lançado E seu cruzador inimigo direitos Vem na jaca Precisamos de radar Ante Protegendo o que Tocando munição Tocando o peito Ante entrando na A.O. Capturamos Charlie Vant aliado acima Começamos Perdemos Bravo Não precisando de você em Charlie Aviso, Vant sem combustível RPB para reabastecer Perdemos Charlie Ataque de dispersão inimigo iminente Visseu cruzador inimigo iminente Vant inimigo acima Os T estão tomando delta Essa batalha é nossa Mantenham o foco Vant inimigo acima A gente está em Bravo No aguardo Perdemos delta Perdemos delta Visseu cruzador inimigo iminente Tomamos Bravo Vant aliado acima Vant aliado acima Começando barretura de radar Protegendo delta Quem arrisca petisca Quem arrisca petisca Vivo que vai ser Vivo que vai ser Cuidado Vivo que vai ser DO Vivo que vai ser P Jahresmat sa Pura